Era a minha aula preferida na biologia, minha vida é uma mentira. Pois é, amiga, eu ficava... Obrigado na nature, inclusive, né? Tipo, isso é muito... Mas é isso, né? Até hoje. O que acontece é que, de fato, é um mito. E o que levou a isso foi... Na verdade, o estudo, quando saiu, depois de um tempo que foram replicar, viram que a metodologia não estava muito bem delineada. Todos os outros artigos posteriores que usaram a metodologia da pesquisadora tiveram resultados totalmente contrários. É um assunto muito complexo, né? Porque o ciclo menstrual da mulher humana é afetado por vários fatores externos, nem só endógenos, mas externos também, né? Tem a doença social, tem a mulher que está anticoncepcional, então isso vai alterar o ciclo como um todo. E as pessoas que são entrevistadas já falam muito de coincidência. Você está convivendo com mulheres, com muitas mulheres, a probabilidade de, em algum momento, combinar aquilo vai levar à questão de que é sincronização e, na verdade, não existe. E aí tem uma outra. Uma dúvida com o homem. Não, é um período, assim, fixo? Todas as mulheres, tipo, entre o final do mês, por exemplo. É assim ou não? É aleatório para cada mulher? Não, tem ciclos menstruais que duram 28... Tem de 28 a 30 e poucos dias. Mas, assim, tem o período de ovulação, de menstruação... Não, sim, mas eu estou falando que, tipo, o período que você vai estar menstruada é necessariamente o mesmo período que as outras mulheres estariam. Tipo, tem um período fixo, assim, tipo, final do mês. Não, não, não. Ou não, pode ter umas que é no início, outras que é no final, outras que é no meio da transação ali. Na verdade, a astrologia é que... Brincadeira. É como os ácidos que estavam posicionados. Depende do signo, né? Não, é isso. Na verdade, não existe isso. Vai depender da idade que você menstruou a primeira vez e ali os seus ciclos vão seguindo e podem mudar. Às vezes, a própria mulher pode ter ciclos mais curtos, sei lá, em um período, e depois aumentar esse ciclo. Que seria o final de uma menstruação até o início da outra. Mas você vai explicar como esse outro trabalho chegou à conclusão que era um mito? Parece que... É porque quando se trata de ser humano, né? É muito subjetivo, né? Porque pode... Ele pode mentir, por exemplo. Mas parece que ela fazia visitas mensais às meninas, desse dormitório. As meninas dormiam em quartos individuais. Então, não tinha essa convivência de dormir junto também. E parece que as meninas que diziam qual delas era a mais próxima dela. Então, tipo, essa... Eu sou... E eu digo que Giovanna é minha amiga mais próxima. E aí, ela começa a fazer pares e dali ela vê quais sincronizam, quais não. Coisas... E outra coisa. As meninas também diziam quando elas iam fazer essas visitas, elas diziam Ah, eu menstruei tal dia. Mas não tinha nada documentado, anotado. Então, tipo, era uma coisa meio que de lembrança. Ela lembrava. E toda mulher que não usa aplicativo, por exemplo. Vai no geocologista. A primeira pergunta que o médico faz é Qual é o do foi que soltou menstruação? E aí, pra lembrar, meu amor, quem não usa aplicativo, é impossível. Então, começa daí. Aí, um outro estudo, mais na frente, entregou um caderno pras meninas que viviam no dormitório, essas coisas. E elas começaram a anotar. E aí, já viram que já deu diferente. Não tem nada de sincronização. Aí, em 2006, que foi um estudo pela Universidade de Oxford, em parceria com o aplicativo de fertilidade Cruz. É um aplicativo celular, que você baixa e você marca o dia que você menstruou, o primeiro dia e o último. E aí, ele já calcula todo o seu próximo período fértil, essas coisas. Mas, outra vez, pode mudar muito, dependendo do mês, dependendo de vários fatores. Mas aí, eles já tinham um registro muito maior, né? E de 360 pares de mulheres que conviviam juntas ao longo de três meses consecutivos. Agora, é registrando através desse aplicativo. A descoberta foi no sentido contrário. No fim do trimestre, 75% das duplas menstruaram em datas mais distantes do que no início. E assim, os ciclos estariam até se afastando e não sincronizando. Então, pensa que depois de três meses, ela se encontra de novo e o ciclo bate. Aí, amiga, porque a gente está convivendo. Não é assim. Não é assim mesmo. Está acompanhando? Sim. Aí tem, que eu adorei essa questão também. Por que o médico falou na notícia? Precisamos pensar o porquê a natureza gostaria que todas as mulheres menstruassem juntos. Está muito relacionado ao porquê das adaptações, né? Então, qual seria o sentido de todas as mulheres estarem ovulando juntos, por exemplo? O ciclo menstrual não é só menstruação, é também ovulação. É porque, hoje em dia, não faz mais sentido. E também, assim, para a nossa espécie, eu acho que não faz tanto sentido. Sei lá, se você parar para pensar em outros animais... Não, mas é isso mesmo. Está entendendo? Para o ser humano, isso não faz sentido. É isso que ele está falando. Então, a não ser que fosse em outro contexto, sei lá. Dividos da pré-história que não se... que viviam separados. Mas não, para humanos não faz tanto, realmente. Porque, justamente, os seromones, eles não são. Os seromones, eles não são tão ativos... Nem ativos, mas, tipo, não influenciam tanto na comunicação entre humanos como em outros animais. Eu acho que a questão é mais simples que isso, assim, tipo... Por que isso não importa para a nossa espécie? Porque todo mês nossa espécie pode engravidar, sabe? Tipo, não é sazonal. Não é de seis em seis meses a mulher engravida. Ela pode engravidar qualquer mês. Não tem uma ação ali física de tempo de nada que vai importar hoje em dia ou não sei no... Não sei em que momento isso ficou assim. E a questão do que aconteceu era, tipo, foi ali, encontrou um parceiro, engravidou. O que delimitava, talvez, esse caso de menstruação e gravidez era muito mais as condições de alimentação que o indivíduo tinha. Porque se ele estava com menos alimentação, então ele tinha menos gordura, menos hormônios esteróis e menos... E assim não ia induzir a ovulação e aí a mulher não engravidava. Inclusive, vocês falam nisso, eu lembrei de uma coisa interessante que é uma segunda espécie que perdeu essa questão de sazonalidade de poder engravidar são os cachorros pela convivência com os humanos. E eu acho que gatos também, na verdade. Porque como eles agora convivem com humanos e não tem mais essa questão de, tipo, só podem reproduzir daqui a seis meses quando for verão, quando for primavera como os lobos? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri